Salve galera, aqui quem fala sou eu, o Wii, e hoje pessoal tamo aqui com mais um episódio do filme, o vídeo da série que eu tanto amo, meu eu gosto muito da série do filme, sério, é tão legal, mas tão legal, e eu descobri que tá tendo guerrinhas agora, e essas guerrinhas devem ser muito legal, sério, é, ainda bem que a Miss, tipo, eu bati no namorado da Miss, acho que ninguém, ela não, por que que tem formigueiro ali embaixo, pera aí, pera aí, por que tem tudo isso de formigueiro na minha casa, quem fez isso, mano, olha o tanto de formiga, véi, desce daí, ah, mano, quem que fez isso, véi, vou quebrar tudo, ah, só porque eu tava falando que a Miss não fez nada, deve ter sido a Miss, foi a Miss, gente, sério, me fala aí, eu tenho quase certeza que foi a Miss, Mas tudo bem, o Wii, ela só acabou com tudo, se foi ela, eu não sei quem foi, vocês deixem aí nos comentários, quem que foi que fez isso comigo, olha isso, véi, não, na moral, isso não se faz, vou ficar, eu vou abandonar minha casa, e eu também fiz backpacks, por que, porque backpacks é o que eu tava precisando, viu, meu Deus, eu nunca vi isso, tomara que ela, Por que a minha outra backpack bugou aquela porcaria, aí eu fiz outra, pera aí, qual que é a minha backpack, ah, não, essa aqui mesmo, tá certo, tomara que não bugue de novo, né, porque eu não quero ficar trocando de backpack, não, Hum, deixa eu ver o que eu guardo, guardo isso aqui, beleza, a gente vai minerar hoje, né, porque eu perdi todos os meus minérios, mas, eita, pega, mas é rapidinho minerar, vou minerar pouco, por que? Porque eu vou usar o meu macerator, então, acho que eu vou pegar, tipo, sei lá, uns 40 de cada um, 40 cooper, 40 ferro, 40 tin, 40, é só isso aí mesmo, deixa eu ver o que tem aqui, pra me pegar, hum, madeira, crafting table, e fornalha, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não tem, meu Deus, ah, eu quero descobrir quem fez isso, eu vou descobrir, eu vou me vingar, Não, 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 isso não se faz, na moral, ué, é muito desumano o que fizeram comigo, ninguém tem dó de mim, mesmo se foi a miss, pra que que ela fez isso, por que? Eu só acabei com o namoradinho dela, por isso que eu tenho suspeita de que seja ela, né, ai, ai, mas, enfim, vamos, vamos ter que pegar borracha ali também, acho que essas borrachas vão ser importantes, a nossa arvinha não cresceu, aquela ali, que eu tinha plantado faz tempo, não sei porque não nasceu ainda, Ahn, e eu descobri que essa mãozinha é pra roubar villager, meu, olha como que vocês falam comigo, algumas pessoas falam assim comigo, ui, seu burro, você não sabe nem usar o negócio, seu burro, mas calma gente, não é assim, eu não sei todo mundo, eu sou só um youtuber jogando modpack que sabe algumas coisas, tem aqui bastante coisa, eu sei, mas, enfim, por que que eu tenho uma lava aqui? Eu peguei esse balde de lava também, porque é muito importante ter lava, né, é, eu peguei aqui nessa caverna, em um lugar onde tinha uma lavinha escorrendo, aí eu peguei, e eu não sei se eu minero aqui, ou minero em outro lugar, sinceramente, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho, deixa eu ver se tem a turtle aqui, não, não tem a turtle, a turtle, pra quem não sabe é tipo uma escavadeira, A query tem, né, deixa eu ver a query, 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 aqui, ó, ah, essa daqui, ela é muito boa, meu, vocês não tem noção, mas é muito difícil fazer ela, porque você precisa de muito minero, ó, precisa de 4 diamantes, 4 ouro, 4 ferro e 4 madeira e 4 bolstone, 4, um monte de coisa, e, o que que eu vou fazer? Eu vou minerar naquela caverninha, ali de trás, que eu já tinha ido uma vez, não sei se vocês lembram, mas eu, eu não sei, eu acho que eu não vou deixar não, eu minerando, só vamos ver se tem bastante minério de começo, aí a gente dá um pequeno corte, nem que eu demore, gente, eu, eu, eu não gosto de deixar minerando, eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, beleza? E, nossa, o episódio de ontem, pra quem não assistiu, assiste, quem não tá entendendo nada da série, assiste, gente, sabe por quê? Porque tá muito legal, e nós já tá no episódio 8, então, meu, vocês não podem ficar pra trás, né, tem que assistir. E, é o seguinte também, eu quero falar pra vocês, eu vou ser fortão, e depois a gente vai matar a Mothra, eu acho que no final desse episódio a gente mata a Mothra, pra gente ficar full, é, Mothscale, beleza? Hum, vou pular aqui nessa água, e vou minerar! Pulei, aqui, vamos ver se tem, ó, ah, tá de boa, gente, tem minério aqui de começo, vai ser bem sossegado isso aqui, isso, aquilo, nossa senhora, eu tô bem, mas eu vou fazer uma picareta de diamante mesmo, Porque eu sou vida louca, eu não tô nem aí pro diamante, e aí, ah, quem vão falar alguma coisa pra mim também, vão brigar comigo, tô nem aí, eu vou fazer mesmo picareta de diamante, Porque eu quebro rapidão aqui, ó, minerar com picareta de diamante não é tão chato, mas eu vou dar um corte, gente, porque, sério, eu não gosto de ficar aqui, ó, falando coisas aleatórias. Ah, só mais uma coisa, é, tem vídeo todo dia às 6 da tarde e às 9 da noite, se não tiver às 6 da tarde, certeza que vai ter às 9 da noite, não se preocupem, Porque às vezes eu tenho alguns problemas pessoal que eu tô resolvendo, que eu tô meio, meio complicado aqui, eu não quero entrar em detalhes o porquê, beleza, é uma coisa bem séria, e eu não quero falar com vocês, beleza, porque isso é chato e blá, 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 então, já eu volto. Bom, gente, ontem eu acabei dormindo, eu acordei hoje aqui, vocês querem dizer que eu fiquei minerando tanto, aí eu acabei caindo no som que eu tava morto, esse vídeo tá continuando no outro dia. E eu peguei bastante coisa aqui, beleza, ó, eu peguei 37 team, meu, foi tanto trabalho pra achar esse team, o team é muito difícil de achar, o iron eu achei bastante, né, bem rápido, e ainda tem mais na minha backpack, cadê, ó, aqui na minha backpack, ó, tem mais 7 iron, ou seja, quase 1 pack, né, não deu 1 pack. Cooper, eu achei 35, mas Cooper eu nem quis pegar, olha aí, eu acho tudo lugar, Cooper é muito fácil, meu, Cooper é muito fácil de achar, e agora, o que a gente vai fazer? Eu só vou pegar aqui rapidinho esse Cooper, mas Cooper eu acho, tipo, até na primeira camada, então eu falei, ah, eu não vou ficar subindo e descendo, porque eu tinha esquecido de pegar aqui em cima, aí depois que eu lembrei, eu falei, nossa, e eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês, ó, Esse cristal, deixa eu quebrar aqui embaixo pra vocês verem, ó, ele é chamado Energon Cristal, eu não sabia que dava pra fazer isso com os cristais, não, esse aqui não funciona, esse aqui é dos que brilham, mas esse cristal pra que que serve? Eu não faço ideia também, beleza, ó, ali tem um negócio, peraí, eu vou ali ver, eu acho que tem aquelas lavas monstruosas, que eu sempre tive curiosidade, não, com o bolstone eu tenho certeza que não falta, deixa eu pegar aqui na minha backpack pra vocês verem, olha, Olha isso, muita cubolstone, como sempre, muita cubolstone, é, o negócio aqui é brabo, fi, você fica minerando, você ganha um monte de pedrinha, ó, vamos ver, aí, pula, aí, beleza, e, não tem nada, está de brincadeira com a minha cara, né, opa, spawn, spawn, esqueleto, nada demais, peraí, peraí, não tem nada aqui mesmo, nada, 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 beleza, Beleza, isso aqui é uma coisa que eu queria ver mais inútil da minha vida, mas tudo bem, tudo bem, não, não tem problema, inútil, perdi tempo só, mas tá de boa, vamos continuar subindo, na verdade foi caminho, não foi nem perca de tempo, e, beleza, deixei minha crafting table lá embaixo, tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho, eu não tô nem um pouco afim de ser derrubado, então eu vou aqui por baixo, né, tomara que não seja uma porcaria de um vampiro, Ai, é formiga, ai, meu Deus do céu, esses bichos me perseguem, não tem jeito, pode ser qualquer hora do mundo, elas estão me perseguindo, e, beleza, vamos voltar pra nossa casa, às vezes dá uma lagadinha, porque, né, gente, olha, spawn, olha, spawn, eu tô sem opt-fine, porque eu sou uma anta e não coloquei, mas, voltando pra nossa casa, agora vamos ferver nossas coisas, meu Minecraft crashou, bem na hora que eu tava falando, Enfim, vamos lá ferver, meu, nossa, eu tenho uma raiva disso quando, eu fui mexer nas configurações, já crashou meu Minecraft, é por causa que dá muito conflito, eita, pega, essas formigas não me deixam, viu, meu, mas, enfim, vamos lá, tem bastante coisa aqui, é só a gente macerar e pronto, gente, tipo, vai dar dobro de minério, vai ser muito de boa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui já pra nós pegar, pra macerar, beleza, hum, deixa eu ver, aqui, ó, vou pegar redstone, né, porque a gente vai usar, ah, tem tinha aqui no baú, eu não sabia, aí, viu, é bom pegar as coisas por causa, disso, que porcaria é essa, roubei seu amigo, macerator, haha, por anônimo, mano, quem que roubou meu macerator, só pode ser zoeira, mano, meu macerator, eu demorei tanto pra fazer, velho, eu ia ferver minhas coisas agora, agora eu fiquei bravo, roubaram meu macerator, roubaram meu macerator, a única máquina que eu tinha, então é guerra mesmo, todo mundo tá na guerra, não, beleza, eu vou ter uma conversa séria com o senhor Italo, porque ele foi o único que veio na minha casa, na verdade não, né, veio mais gente que colocou essas formigas, sei lá, quem que, o que que aconteceu, mas eu vou descobrir quem que fez isso, eu vou, ah, mas vocês vão ver, nossa, oh, mexeu com fogo agora, na moral, agora eu vou me focar em guerra, eu vou até pegar minha moto aqui, por quê? Por quê? Porque agora, vocês vão ver o que eu vou fazer, eu vou ficar com o motosqueio, eu tô bravo, gente, eu tô, ixi, agora é guerra, hum, mexeram com o cara errado, mexeram, mexeram, tava quietinho, mas vamos lá, né, me roubaram, meu macerator, que bom, seus filhos da mãe, cadê meu spawn de motra? Acho que tá aqui, é, tá aqui mesmo, hum, vamos pegar aqui e colocar a nossa motrinha pra matar, porque, meu, agora vamos ficar forte de verdade, entendeu? Deixa eu pegar aqui esses bacon, vou comer um, hum, deixa eu comer um aqui rapidão, beleza, comi o bacon, da força e regeneração, acho que eu não vou precisar de mais que isso, não, vai, vem, motra, só vem, só vem aqui, não corre não, não corre, meu Deus do céu, Meu Deus do céu, para de correr de mim, tá com medinho, tá, motra, volta aqui, ô, eu tô ficando bravo com você, nossa, que lixo de borboleta, você não vai vir aqui não, opa, ai meu Deus, do nada ela começa a atacar, que porcaria foi essa, mas povinho, eu tô muito mais forte que você, já toma, já morre, motra, hum, tá achando que você é quem, fi, Eu com esse bacon, eu fico muito forte, muito, OP, muito, 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 é, muita gente não sabia desse bacon, né, o beiquinho da força, fi, meu, com esse bacon e com aquela god apple, isso aqui, ó, por que god? Porque é a maçã dos deuses, mano, ela é muito forte, agora vamos fazer o que? Full Moth Scale, eu falei pra não mexer comigo, eu tava, ó, tô quietinho, mas tudo bem, vamos lá, full Moth Scale, ou será que eu guardo o Moth Scale pra fazer alguma coisa? Não sei, hein, não sei, hein, tem um vampiro ali, hein, deixa eu vir aqui, vou guardar minhas coisas, ai, corre, corre, sai Creeper, sai, 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 sai daqui, e eu não saio mais ali, nem ferrando, eu preciso tampar esses buracos, meu, deixa eu ver aqui, eu tenho pedra aqui, eu tenho pedra aqui, Como eu odeio vocês, formiga, na moral, deixa eu vir aqui tampar as coisas, uma formiga aqui dentro, ah, eu desisto, mano, na moral, ô, não dá, não dá, não dá, eu vou abandonar esse lugar, eu vou fazer outra casa, vou, essa casa aqui eu vou deixar abandonada, Não tem jeito, gente, sério, nossa, destruiu uma macereira, por que fizeram isso comigo? Eu sou uma pessoa do bem, mas agora eu vou ser do mal, agora eu não tô nem aí, qualquer um agora eu vou me vingar, eu não sei quem que é, então eu vou me vingar de todos, opa, isso aqui é spawn de bug, esse bicho aqui é bom, para de me bater, ô suas pragas, beleza, vamos pegar as flechas, as coisas, Que agora a gente vai vazar daqui, beleza? Eu só preciso fazer um tritep, pegar as borrachas das minhas árvores e pegar as saplings, então, gente, eu vou pegar as saplings aqui, eu não vou ficar pegando no vídeo, porque é chato ficar quebrando aquelas florzinhas, e, no episódio que vem, a gente já parte dessa casa, sim, a nossa mansão será abandonada, por que agora eu vou virar o que? Um vingador! Eu vou atrás de vingança, isso não vai ficar assim, e se vocês querem mais episódio do filme, deixe seu like, até daqui a pouco, as nove, um abraço e tchau!